Diretamente é... Restante Love Facts Restante Love Facts É o GM, o beat, emplacando mais um Emplacando mais um Oh, 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 oh Liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que expô Daqui debaixo segue só lembrança Se for no ano passado vai ser no depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sorri pra dojo até que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira eu tô pensando longe Caneta é classe ela quer espaço pra simpatizar Deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Abre outras de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida mansa Avança Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Tô sem saber qual é a hora A ver na noite virar dia Nós tá por aí a sombra na madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa o que não pare a luta Lá foi pra pistar na intenção de vencer Buscando o que era impossível você Hoje nós toca as carenadas Sabendo o que faltava Nós falta nós deixa a marca Só no passar O medo cega os sonhos Então só acredita Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha Furana Bolota Picada Malota Não quer sair de cima Abraça de Dom Perrier Faz favor deixa nós viver Música quer ver se parecer Faz o brinde que nós vencer Ae Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida mansa Mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma pátia a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Não é só de fé em Deus meu truto Um brinde pra nossa vitória Só nós sabe da porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado A gente entupida Nós segue embaçado Travando a mídia Ligações Não tô pra negócio Um milhão é muito pouco Pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo Que saudade do Murilo Logo logo tá aqui com nós Parcero pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho Pra deixar os melhor playboy Lembrei da nossa infância difícil Muito sofrida Eu com uma veinha numa fila de visita Sacola pesada Humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia Vi um amigo muito jovem No caixão do eu Por isso não contei com a sorte Sempre contei com Deus Sempre contei com Deus Abre o pé de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança Avança É os amigos da vida mansa Mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança Dança Pergunta quem tá na liderança Lança Calma parte a noite é uma criança